A gente vai falar agora sobre os festejos de Santa Ana aqui em Parnaíba, que vão começar no próximo fim de semana. Essa aqui é uma celebração religiosa tradicional da cidade. A paróquia Santa Ana fica no bairro Piauí e seus representantes fazem um convite para o novenário. No dia 17 começa em Parnaíba o festejo de Santa Ana e sobre esse assunto da programação, do tema, a gente conversa agora com o diácono João Gonçalves, que faz esse convite todo especial para que você possa participar. Primeiro, queremos agradecer o espaço que este veículo de comunicação está nos dando para a nossa divulgação do nosso festejo. Agradecer a Deus na sua infinita bondade de conceder-nos a graça de mais uma vez celebrarmos a festa em honra à nossa padroeira Santa Ana. Este ano vamos repetir e rezar o tema, a oração. A vida cristã é feita de oração, que nos educa para a ação. Nossa oração deve estar em sintonia com a nossa cotidiana, a vida cotidiana. Você, sua família, sua comunidade são nossos convidados para juntos celebrarmos entre os dias 17 e 26 de julho a festa em honra à Santa Ana. Roguemos ao Senhor pela intercessão de nossa querida padroeira para que possamos crescer cada vez mais no espírito da verdadeira oração, que nos faz irmãos no seguimento de Jesus. Temos como tema, com Jesus Neto Bendito de São Joaquim e Santa Ana, permanecemos firme na oração. Portanto, convido a todos a celebrar conosco a festa em honra à avó de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Santa Ana. E quanto à programação, eu converso com a Ana Lívia, que é da Pascom, da Paróquia de Santa Ana. Ana Lívia, como é que vai ter essa programação? Lógico que vocês se prepararam, estão organizando as diversas atividades para acolher todos os fiéis que vão prestigiar esse evento, de 17 a 26 de julho. Então, todos os dias nós temos uma programação muito especial. Começamos às 18 horas com o Santo Terço, você é o nosso convidado especial. Às 18h30, temos a novena em honra à Nossa Senhora Santa Ana. E às 19h00, nós temos a Santa Missa. E logo após, também temos a nossa confraternização com a nossa parte social. Em alguns dias, teremos música, outros dias leilão, bingo. E você é o nosso convidado muito especial. E no dia 17, nós iniciamos o festejo com a nossa alvorada, às 5h30 da manhã. E no último dia, dia 26, temos a procissão, às 17h30. E aí, vamos iniciar o encerramento do festejo, com a nossa belíssima celebração e com muita festa em honra à Santa Ana. Muito obrigado, Ana Livre, e também ao Diácono João, pelas informações. Você é a pessoa convidada para prestigiar esse evento, 17 a 26 de julho, festejo de Santa Ana. As imagens são Rodrigo César e eu, Daniel Sanz, para a TV Costa Norte.